Tira isso da boca Você vai cair, vem pra cá, merenda agora não Foi assim que me ensinaram, desde o dia em que nasci Me mandar quando eu quiser, que amor quando eu pedir A resposta que eu não sei, eu não quero responder Canto um canto, sigo o certo, só me dobro pra morrer Tira isso da boca, menino, joga isso no chão Você vai cair, vem pra cá, merenda agora não Tira isso da boca, menino, joga isso no chão Você vai cair, vem pra cá, merenda agora não As seis cordas do meu filho, três de amor, três de saudade Afinei canto que quero, afinei canto verdade Sou forte, triste, sofrido, fechado como segredo Já chorei muito de amor, mas nunca treme de medo Tira isso da boca, menino, joga isso no chão Você vai cair, vem pra cá, merenda agora não Tira isso da boca, menino, joga isso no chão Você vai cair, vem pra cá, merenda agora não Minha mãe me encercou de amor Meu pai me encheu de coragem De minha mãe o carinho No meu pai a malandragem Foi a herança que eu herdei Feito forte, riso aberto A verdade é a paz da vida Afinei só o canto certo Tira isso da boca, menino Joga isso no chão Você vai cair, vem pra cá, merenda agora não Tira isso da boca, menino, joga isso no chão Você vai cair, vem pra cá, merenda agora não